Live Mundial FM Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Provérbios 21, versículo 23. Bom, as pessoas perguntam muito assim, principalmente quando vão num oráculo com a mesa de jogo, as pessoas chegam dilaceradas, né? As pessoas chegam muitas vezes frustradas, as pessoas já vão dizendo, eu não aguento mais viver, a minha vida passa ano, entra ano, a minha vida não muda, e as pessoas têm isso, né? É muito evidente, algumas pessoas, elas conseguem, parece que é absorver a problemática do dia a dia, as frustrações. Aí eu pergunto pra você, as pessoas perguntam assim, a dor na alma, como é que funciona isso? A alma dói de verdade? Em que momento a nossa alma dói? Em que momento a gente fica fragilizado, né? Aquela coisa que a gente sente que parece que a gente está invisível, parece que a gente está mutilado, a gente não consegue ser a gente mesmo, a gente não consegue entender a vida pelo lado certo da vida, porque a vida tem um lado. Então, as pessoas, elas começam a sentir a dor na alma, sabe como? Quais são os sintomas quando a pessoa está com a alma ferida, a alma machucada? Que tipo de sintoma você sente? A gente sente uma tristeza muito grande, a gente fica frustrado, a gente começa a ter medo, a gente começa a ter muita ansiedade. Então, isso reflete numa grande depressão. A dor na alma pode lhe trazer uma grande depressão, aquela tristeza que você não sabe lidar com ela, você não sabe se resolver, você fica mal resolvido com as coisas, por medo, por uma situação às vezes de ansiedade ou por certas situações de fragilidade, né? A gente não tem força, a gente fica, muitas vezes, a gente se sente impotente diante da vida. A vida faz essas coisas com a gente. Gente, o maior problema que nós temos hoje com as pessoas, principalmente com o dia a dia, com a vida, são as pessoas que elas estão ficando doentes da alma, mas numa situação de impotência, sem saber o que vai acontecer amanhã, sem saber se vai continuar no emprego, se vai trabalhar, se não vai, sabe? A gente começa a ficar frustrado, muita gente fica frustrada. Então a gente precisa tratar essa dor que dói tanto, que machuca a gente, que dilacera a nossa alma, que é o nosso emocional, que está ligado à nossa alma. Quando muitas vezes você tem mágoa, às vezes você não percebe tanto essa mágoa, mas quando você olha para trás, aquela dorzinha está latente dentro de você, você sente aquela dor, né? Isso é uma fragilidade muito grande na alma. A gente não pode ser tocado na alma, gente. Muitas vezes nós precisamos estar preparados para a vida para não sermos tocados na alma. A gente precisa ter equilíbrio. Por isso que a fé é importante, por isso que tudo isso que a gente fala aqui é importante para vocês, porque eu conheço e sempre lido com isso, né? A vida inteira é com a dor humana, é com as pessoas que sofrem, as pessoas pedindo socorro. E muitas delas são aquelas coisas que a pessoa sente dentro delas, assim, é uma impotência muito grande diante da vida, não tem força mais, não sabe por onde começar. Às vezes você quer ter um caminho, um destino, mas você fala assim, gente, por onde eu começo? Viver não é fácil, mas viver, você precisa de ter sabedoria. Essa sabedoria, ela é espiritual. A gente não pode abrir mão de princípios espirituais. A gente não pode abrir mão daquilo que você sempre acreditou na tua vida. Porque essa felicidade é um estado de espírito. O que você busca é um estado de espírito. E se você não está preparado para ter e sentir esse estado de espírito, você vai caminhar machucado pelo resto da sua vida. A sua alma vai doer pelo resto da sua vida, porque você não está preparado para ser feliz. Você não consegue ser feliz. Porque a vida, ela é feita de momentos de felicidade. ninguém chegou aqui na Terra e é feliz o tempo todo, gente. Ninguém é próspero o tempo todo. Ninguém é tudo o tempo todo. Nós não somos plenos e temos paz o tempo todo. Nós temos nossas provas. Nós temos nossas provinhas que a gente tem que saber lidar com elas. Então, a gente só não pode ficar absorvendo como imã só a problemática da vida. Porque aí você começa a ter problema com a alma. Você começa a ficar com a alma doente. e nós temos que ter esse estado de espírito para ser feliz e buscar tratar às vezes algumas coisas que você não percebe que está doente, que é a alma. A gente não percebe que a gente está doente com a alma. Tem muitas pessoas tratando câncer porque estavam com a alma doente e não perceberam. Tem muitas pessoas nos hospitais com doenças psicossomáticas porque não perceberam que muitas coisas se agravaram através da dor na alma. da tristeza, da impotência, da fragilidade. Gente, a gente precisa ter um caminho na vida. A gente veio para ser feliz. A gente não está aqui com vida inútil. As nossas vidas aqui nesse plano não são vidas inúteis. A gente precisa ter um caminho para a felicidade. A gente precisa trabalhar isso, buscar o tempo todo. Por isso que a fé ela é muito importante para você ser feliz. a fé ela te traz convicções de felicidade. Ela te traz certezas de que você vai ter vitórias. Certezas essas que você não teria sem fé. Se você não tiver fé e acreditar em algo você caminha e muitas vezes com essas dores na alma sem perceber que você pode ser curado. Sem perceber que você pode ser tratado. A gente precisa tratar essas dores. porque não é justo com você você querer ser feliz e não conseguir ser feliz porque a alma a alma está doendo. Então você fica só pegando chagas. O que são chagas espirituais que você precisa tratar? Vai chegar o momento que a vida vai te cobrar. Vai chegar o momento que a vida vai dizer ei o que você está esperando? O que você está querendo? A vida vai te cobrar porque chega uma conta. A gente recebe uma continha para pagar e essa conta muitas vezes ela é espiritual e você precisa estar preparado. A gente fala muito em espiritualidade em Deus. A gente faz aqui uma passagem da Bíblia para a gente poder entrar no nosso programa. A gente muitas vezes toca em assunto aqui e aborda assuntos do nosso dia a dia. Mas existe uma situação que é com a nossa alma que se a gente não souber lidar se você não souber lidar com essas dores com essa enfermidade que eu digo que é anemia espiritual é uma grande enfermidade essa fragilidade isso pode ser um grande problema na sua vida. Isso pode trazer dores físicas doenças isso pode trazer situações onde você entra numa depressão profunda tem pessoas que sentem muito sono não conseguem sair da cama tem pessoas que não sentem ânimo para as coisas para viver as pessoas estão perdendo o ânimo as pessoas elas estão desanimadas elas estão muito se sentindo humilhadas muitas vezes porque elas não conseguem aquele caminho que elas buscam elas não conseguem lidar também com as frustrações do passado daquilo que você tentou realizar e não conseguiu daquilo que você tentou fazer na tua vida e não conseguiu gente muitos caminhos espirituais eles só diferem o caminho porque na verdade as leituras religiosas o religar ele está no sentir naquilo que você sente dentro de você naquilo que te toca você pode ser umbandista você pode ser cadecista do candomblé você pode ser católico você pode ser budista você pode ser de qual for religião eu digo pra vocês que o que vai fazer vocês e muitas vezes a gente que eu me coloco nisso também porque eu fui tocado pela fé tocado no coração o que faz a diferença disso tudo é a gente ser tocado no coração não tem como você ter fé se você não sentir isso dentro de você não tem como você ser diferente se você não sentir essa diferença dentro de você porque tudo está dentro de nós a nossa história ela é cercada de emoção a nossa vida ela é cercada de emoção e nós temos que trabalhar isso dentro da gente porque que a gente faz ações na religião pra pessoa ficar bem é pra que ela possa encontrar um ponto de equilíbrio é pra que essa pessoa possa encontrar tua paz interior porque as vezes a vida faz tanto barulho que a gente absorve o barulho e nós ficamos emocionalmente barulhentos vocês já ouviram falar isso que as pessoas ficam barulhentas o que que é as pessoas querem muitas vezes as vezes a forma delas pedirem socorro muitas vezes é com agressão as pessoas ficam agressivas muitas vezes as pessoas ficam chorosas você não pode conversar com a pessoa que a pessoa tem vontade de chorar uma vontade de botar aquilo pra fora as vezes você vai conversar com a pessoa a pessoa não está te ouvindo porque ela não está preparada pra te ouvir você está contando uma historinha a mente dela está flutuando tem pessoas que não conseguem lidar com o mundo mais elas se perderam desse mundo elas estão sobrevivendo como eu sempre digo aqui a pior tristeza do ser humano é quando ele começa a sobreviver nesse plano porque a gente nesse plano a gente veio pra buscar muita coisa e nós temos que buscar sem que a vida nos tire sem que a vida nos tire o ânimo sem que a vida nos tire o amor próprio sem que a vida nos tire essa vontade de chegar onde a gente precisa chegar então eu digo isso pra vocês porque é importante falar Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM